Hey guys! Aqui é a Bi. E aqui é a Gi. Nós somos as Gêmeas do Inglês, teachers especialistas em descomplicar o inglês pra você falar de uma vez por todas. Você provavelmente já percebeu que o inglês é recheado de expressões e frases que causam muita confusão quando traduzidas ao pé da letra. Além disso, às vezes um termo pode ter mais do que um significado. E a gente sabe o quanto isso pode ser confuso, mas fica tranquilo que a gente tá aqui pra descomplicar essa tarefa pra você. Muitas dessas expressões são o que a gente chama de phrasal verbs. Pra quem não lembra, elas são palavras ou frases compostas por um verbo mais um advérbio ou preposição. E olha só, a palavra clear em inglês é um verbo que significa clarear e a palavra up, no caso, é um advérbio que significa pra cima. Porém, quando a gente junta as duas em uma frase, a gente acaba tendo três significados completamente novos e diferentes e é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Primeiro significado, quando o tempo muda de ruim pra bom. O primeiro significado de clear up, o nosso phrasal verb de hoje, tem a ver com o clima. Se o clima tá nublado, chuvoso, mas depois ele fica ensolarado, a gente fala que o tempo cleared up. The sky is starting to clear up. I can see the sun. O céu tá começando a clarear. Eu posso ver o sol. Segundo significado pode ser de resolver um problema ou um mal entendido. Então, essa segunda definição, pra o que significa clear up, é no sentido de esclarecer uma situação. É dito quando alguém consegue resolver ou explicar algo que não tava muito claro antes. Obviamente, o mal entendido vai ter que ser esclarecido. Terceiro uso, quando uma infecção ou uma irritação some do corpo. O terceiro significado desse phrasal verb, clear up, é falado quando uma irritação na pele some depois de um tempo e não existe mais. Pode se referir a um hematoma, uma assadura, uma cicatriz ou algo do gênero. I don't think the scars from my surgery will ever clear up. Eu acho que as cicatrizes da minha cirurgia nunca vão sumir. E aí, gostei de aprender o significado e os usos desse phrasal verb, clear up? Se você gostou, não se esquece de colocar aqui nos comentários, porque aqui é a hashtag aprende, aplica. E a gente se vê na próxima dica. Take care. Take care. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.